Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Chorão trazer pra vocês uma corrida, me perdi, cadê a saída? Quem criou foi o André Torres, eu havia convidado ele pra corrida, mas depois eu lembrei que foi ele que criou, então não ia ser justo ele participar, né? Então eu chamei por mensagem esses caras galera, o Matheus, o Rick Zick, eu não lembro se eu chamei por mensagem, o Mano Ed, eu mandei mensagem pros caras, ou seja, você tá na minha lista de amigo, você tá jogando GTA, às vezes eu faço isso, convido uns caras meio que em particular, eu não mando convite pra todo mundo. Então, vamos dar um pronto aqui ó, não sei se o André mexeu na corrida, mas ontem eu testei galera, e eu vou falar pra vocês hein, foi tenso. Apesar de ser uma corrida tão grande, tem uma parte que ela é bem, bem complicada. Aparentemente ele não mexeu, pelo menos não aqui na parte da largada. Ah, eu não coloquei corrida fantasma. Não, tá certo, mas ele falou que tinha que deixar assim mesmo, não era pra pôr fantasma, então tá tudo tranquilo. Aqui galera, tem um, tem um labirinto tá, aí ele tá assistindo, fez o certo. André, você não tá participando cara, porque eu lembrei que você fez a corrida e naquela parte do labirinto ali ia ser muita sacanagem. Ai não, passa de, nossa cara. Agora eu não volto. Eu sei que tá errado, filho. Vou aproveitar aqui galera, eu vou trambicar a corrida dele, ele vai ficar muito bravo comigo. Mas tem um labirinto aqui galera, como vocês podem ver ó. Aí é um labirinto ó, que os caras tão dentro. Obviamente eu... Nossa, não dá pra usar trambique aqui, mano. Olha que sacana, ele fechou, velho. E eu vou ter que voltar galera, me dei mal, hein. Voltou mais Nisseiro, a corrida do André, velho. Não, não. Já que eu acho que se eu quiser fazer um trambique ele ainda dá. Só preciso vim com mais velocidade. Acho que é a entrada aqui que ele colocou, ó, tá. Se eu quiser entrar por aqui, não dá? Acho que não dá, mas eu vou entrar lá. É galera, não sei se os caras estão perdidos, ou se já estão terminando a corrida ali. Ah, estão já... Acharam o labirinto, mano. E André, não foi tão difícil quando você falou não, hein, mano. Os caras já se acharam. Só eu que não lembro o caminho que eu fiz ontem. Ih, rapaz, aqui é tudo fechado. O maluco. Deixa eu ir pra cá. Ai, 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 chorão. Me achei? Ah, me achei, mano. Duou dois minutos só pra poder me achar, né. Ih, o maninho acabou de passar aqui também. Era o Mano Ed que tava aqui, ó. Tentar ir grudado com ele aqui pra não tomar NC, né, mano. Ah, não, aqui é o Rick Zica. Ih, o Mano já... Ixi, já tá mó confuso ali. Pareceu que o Mano tava em primeiro. Falei, ué, vai estar aqui na minha frente. Como que ele tá em primeiro? Maluco. O André gosta de uma escada e de um telhado, hein, mano. Porra. Preciso me achar aqui agora. Ah, tá. Ih, mano, caiu? Será? Caiu nada. Eu sou muito ruim pra fazer esses... Esses saltos aqui, cara. Ah, corrida também é um teste de paciência, né, galera? Fala a verdade. Haja paciência, amigo! Nossa, assim, ó. Se eu tentar fazer isso de novo, eu não consigo. Nunca mais, velho. Vamos lá. Vou pegar a velocidade pra não fazer cagadinha, né? Ixi, os caras só me assistindo, velho. Ai, caramba. Preciso lembrar o caminho, né? Ah, tá. Ai, não posso tomar NC, mano. Tomar NC é sacanagem. Acho que ele aumentou a corrida pelo onde os caras estão parados ali. Eu não lembro dessa parte, não. Ah, acho que eu não lembro de vir pra essa parte aqui, não, hein, mano. Acho que ele mexeu mesmo na corrida. Ah, vou tomar NC, não. Só não causar, chudão. Vai com cautela que você chega, hein. Se eu tomar NC, eu vou deixar, galera. Eu vou tomar porque eu bati. Ai, ai, viu? Tentar passar no... No vão da árvore. Bom, mas é isso aí, galera. Falei que ia deixar se tomar CNC. Eu vacilei, confesso. Tentei pular o labirinto, mas ele fechou a parte de baixo ali. E é isso aí. Valeu. E até o próximo. Tchau, tchau.